Beleza pessoal, estou aqui no cantinho porque eu estou realmente sendo punido, ajoelhado no milho porque realmente fiz muita cagada e aí eu fiquei de castiguinho e aí eu tenho que cumprir o meu castigo senão eu não vou conseguir mais jogar o meu Xbox One, porque meu pai realmente me proibiu Não, 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 é zoeira, é mentira Mano, vamos fazer aqui agora para você que é fã do Mojang é meu ovo Vamos ver como surgiu o Minecraft É lógico que é um vídeo react aqui, tá ligado? A gente vai ter a reação de um vídeo aqui do Peter e vamos que vamos, deixa eu colocar para bloquear aqui mano, porque mata nós Agora vai mano, vou dar o play, a gente vai assistir junto, não vou parar o vídeo, vou assistir direto e depois eu comento alguma coisa ou posso comentar em cima do vídeo rolando mesmo, beleza? Porque também faço vídeo de qualquer jeito, é nóis, tamo junto Ah, vou pedir para você se inscrever, eu não ia pedir não, mas se inscreve, vai mano Para de ser chato cara, se inscreve aí, dá uma força para nós Pô, vocês ficam se inscrevendo no canal de cara grande aí, não se inscreve no canal de canal pequeno Putz, falei tudo errado, não se inscreve não, como eu errei, não vale a pena se inscrever não Pula, dá play Galera, eu já falei aqui sobre o sucesso e a história de Minecraft Mas sabe como é que esse jogo quadradão, ele foi criado? Bora saber agora nesse vídeo Vamos saber como foi criado o Mojang é meu ovo Bora lá né, canal do ENERDE aí Minecraft é um dos maiores sucessos da história dos games O game foi lançado em 2011 e até hoje é um baita de um sucesso Jogou um prêmio pra caramba e é considerado um dos maiores e mais influentes jogos de todos os tempos Galera, não exageram Tô parecendo o Caveira, mano, tô não, é aí Tá, preula Tira isso aqui, peraí Quem nunca jogou o Minecraft na vida? Não é possível que você nunca tenha jogado o Minecraft Se você nunca jogou o Minecraft, você não é um gamer, mano O jogo é meu ovo, tá ligado? Capricha nesse botão de joinha aí, mano, capricha Até o Peter tá pedindo Peter, 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 sei lá, mano O cara tá pedindo, mano, faz Eu tenho certeza que você vai encontrar muito vídeo bom aqui nesse canal Seja bem-vindo Bem, eu falei que Minecraft foi lançado em 2011 Mas na verdade o game foi apresentado pro mundo em 2009 Com o nome genérico de Cave Game O criador do jogo é o Marcos Persson, né? Mais conhecido pelo apelido de Notch Pode ver que a cabeça dele é quadrada Ele parece o Minecraft também Acho que foi dali que ele tirou, né? O quadrado Na cabeça dele Olha lá Meu Deus, o que que é isso? Isso é da hora, mano Isso eu joguei Isso eu joguei, mano É da hora Onde o objetivo era cavar, construir e coletar itens Já tá reconhecendo isso, né? Opa O que das casas já não fiz o Minecraft, meu parceiro? É o Mario isso, né? Ele queria colocar coisas no game dele que no outro não tinha Como, por exemplo, elementos de RPG O Notch trabalhou no jogo E lá pra maio de 2009 Ele lançou o jogo em Early Access pra galera E testando e já dando feedback Já nesse lançamento O jogo que até então era chamado de Cave Game, né? O jogo da caverna Ganhou oficialmente o nome de Minecraft Nessa fase do jogo Minecraft ainda era bem basicão Com cenário limitado Poucos recursos Alguns bugs também Mas ele já chamou atenção Por causa da variedade de coisas Pra se fazer, pra se construir Não era só construir Mas também coletar materiais Pra construir o que você queria Isso dava uma sensação de objetivo pro game Ao mesmo tempo que te deixa ali Pra fazer o que você quiser É só a sua criatividade Mas se você conseguiu coletar tudo o que você precisava E construir aquilo que você queria Aí a sensação seria de vitória Essa sensação que o jogo já passava Ainda no Early Access Foi o que transformou o Minecraft Num sucesso praticamente imediato As pessoas começaram a surgir coisas E aí novas ideias Começaram a brotar na cabeça Caraca, mano Tão tamanho do tratorzão Monstro Caraca, mano Que mano já fazia as paradas Ficar doido, parça O nome do cara é Notebook Mojang é meu ovo Como diria o game zedúrgico O sobrevivente e o criativo E isso fora os bugs que eles consertaram O mundo que eles expandiram E por aí vai Você dá uma espadada no bicho, tá ligado? Ele já vem picado Já até frito pra você comer a carne É impressionante Não atrás de atualização E nunca finalizando o game de verdade Sabe? O que era pra fazer mesmo Eles não estavam fazendo Isso era o pensamento dos fãs Mas o game foi sim finalizado E no dia 18 de novembro de 2011 A versão final de Minecraft Foi lançada Pros PCs com Windows MacOS e Linux E também pros celulares iOS e Android O lançamento oficial do jogo Não parou os updates constantes Que a Majora trabalhava neles Minecraft era uma febre Mas os caras queriam mais Novas atualizações foram saindo com o tempo Consertando novos bugs Ampliando os cenários Adicionando elementos pro universo do game E criando novos servidores Pra dar conta Da enorme quantidade de jogadores Que crescia cada vez mais A essa altura do campeonato A comunidade de Minecraft Era gigantesca E não parava de crescer Em 2012 O jogo ganhou a primeira versão de console No caso pro Xbox 360 Um ano depois Ele foi parar no Playstation 3 E também pro Raspberry Pi Que pra quem não tá ligado É uma placa de computador Criada no Reino Unido E que foi feita pra Promover ensinamento De computação gráfica Ele é pequenininho Mas é isso mano É coisa de nerd Nessa parada Outra plataforma Diferentona Que Minecraft Deu às caras Foi Fire OS Que é um outro sistema operacional De celulares Feito pela Amazon Em 2014 O jogo chegou Pra nova geração de consoles Sendo lançado Pra Playstation 4 Xbox One Playstation Vita E até pra Windows Phone Em 2015 E 2016 Minecraft Foi parar No Nintendo Wii U Ganhou a versão dele Pra Windows 10 E também foi parar Numa outra plataforma Diferentona TV OS Um sistema operacional Feito pela Apple Pro seu aparelho Lá de Windows Minecraft E pra terminar E pra terminar Essa lista Em 2017 O jogo chegou Pro Nintendo Switch E Nintendo 3DS É muita opção Pra jogar esse game E eu não duvido nada Que ele também Vai ser lançado Pra Playstation 5 Xbox Series X E sei lá Pro Google Staker Com o passar dos anos Novos elementos Como blocos Como mobs Além de modos De jogos Foram sendo adicionados Ao game Por exemplo Antes só tinha O Overworld Como mundo Pra que você desse Um rolê lá E fazer as coisas Mas depois Eles adicionaram O Nether E o The End E junto Esse cara Criar mundo O mundo desse bagulho Deve ser louco Esse cara Tem que manjar demais Passar um Ela é da vida Pra poder fazer Uma casa O Under Enderman Enderman Sei lá O que é Vocês bichos A franquia cresceu E ganhou spin-offs Como Minecraft Story Mode Um game No estilo Point e Clique Feito pela Telltale Games Esse spin-off Foi lançado até Na Netflix Então essa é Mais uma plataforma Fora do padrão Que é Minecraft Deu aos caras Em 2019 A Mojang Trouxe de volta A primeiríssima Versão do jogo Aquela da época Do Early Access Eles transformaram Ela num spin-off Chamado Minecraft Classic Em 2020 A Mojang lançou Minecraft Angels É um spin-off De ação e aventura Do Minecraft Isso foi o Minecraft Earth Que eles anunciaram Em 2019 Que vai levar Minecraft Pra realidade aumentada Olha isso Hoje em dia Minecraft é parte Crucial da comunidade Gamer Ele é usado Tanto pra entretenimento Como até pra educação Em 2014 A Mojang Foi vendida Pra Microsoft E agora faz parte Da Xbox Game Studios Apesar disso Minecraft não virou Exclusivo de Xbox E como eu falei Agora há pouco Continuou caindo Pra uma cacetada De plataformas Eles chegaram a fazer Outros jogos Como o Colors Band E o Crown & Coal Mas nenhum deles Chegou aos pés De Minecraft Não É que começou Até como um projeto De um cara só E agora é o game Mais vendido De todos os tempos Mas a pergunta Que vocês estão fazendo Agora é Peter Você está mandando Pra gente A história Do surgimento Da criação De Minecraft Mas isso significa Que você sabe jogar Ah, vou deixar o link Aqui na descrição De uma série Que eu fiz Jogando Minecraft Tô fazendo ainda Tá bem legal Tá no outro canal Clica aqui Assiste Se inscreve No outro canal Que você vai gostar Demais Quebra aí Quebra isso aqui Os dois São dois Não, não Só o Não Isso aqui é pedra Pedra Como você sabe Que isso aqui é carvão E essas pedras São iguais Não, eles não são iguais O de cima tem preto Os negócios pretos Porra, e o de baixo É todo preto É um carvão melhor ainda Vergonha Sabe jogar muito Se você quer mais vídeos Como esse Se inscreve aqui Clica aqui E ativa o sininho Só dessa forma A gente vai trazer Mais conteúdo Faz isso aí Clica aqui E ativa o sininho Faz o que ele tá pedindo Acabou Acabou Ah, mano Dá sempre esse zeio Velho Dá sempre esses erros Mano É triste Já falou Já falou Eu não vou repetir Porque já falou Bom, mano O que eu tenho pra dizer É o seguinte Minecraft é uma porcaria É uma bosta Mas é divertido pra caramba E todo mundo joga Tá ligado E é o que tá Não em alta Vocês podem falar o que for Eu posso falar o que for Mas Minecraft tá sempre em alta Mano Não tem jeito É o jogo mais jogado Do YouTube É o jogo mais jogado Por gamers Enfim, mano É isso, tá ligado Não tem muito o que falar E Mojang é meu ovo E valeu Tamo junto Deus abençoe você e sua família Fui Tchau 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 Obrigado.